A deada ama as festas de fim de ano e sabe muito bem como festejar. Está muito bom. O melhor panetone que eu já comi. Dê uma bela olhada no livro de receitas dela e este ano comemore com estilo. Boa noite! Deada. Especial festas no Food Network. Pode ser até que não tenha sido esse o seu pedido para o Papai Noel. Eu tenho uma surpresa de Natal para você. Ai, eu estou morrendo de medo. Mas nós temos o presente perfeito para essa época do ano. Um especial cheio de novas séries e novas temporadas. Isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. Para você poder mostrar o seu espírito natalino. Você é tão fofo. Ele está tentando dizer que está muito gostoso. Dezembro vai ser a maior festa. Olha lá, bochechas. Um, quatro, três. Eu adoro essa Natal. Especial sabor de Natal. No Food Network. Se eu forvei você ver. Do eu fazer muito kale, né? Olha lá, bochecha. Do eu mesmo. Obrigado.